Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. Já aproveita e faz a parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra você notificar todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá postando a telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também, é só clicar que você já vai direto lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, tá bom? Sou muito grata por isso. E é isso mesmo que vocês já viram aí no título do vídeo, na capa, enfim. Sim, gente, chegou o grande dia da gente pegar a estrada rumo ao Pará, né? Gente, tão esperado por mim e por muitas de vocês também que torcia pra esse dia chegar, né? E eu tô muito, muito feliz. Quem acompanhou aí os vídeos anteriores viu que minha mudança já foi, né? Então a gente já tá indo assim pra ver se a gente consegue ainda receber a mudança. Mas se eu não conseguir receber por lá, minha mãe vai receber com meu primo, meus irmãos, como eu já falei pra vocês também nos vídeos anteriores, né? Mas a gente vai fazer de tudo pra ver se a gente consegue chegar antes. O cara deu, o dono do, o moço do carreiro deu um prazo bem longo, né? De chegar lá, até porque ele iria fazer uma outra rota e teria que entregar algumas outras coisas, eu acho que em outro estado, por isso que ele ia demorar um pouco mais a chegar lá, né? Mas é isso, meus amores, vou gravar um super vlog aí pra vocês da nossa viagem. Vou gravar tudo que eu puder, tanto por aqui quanto lá pelo Instagram. Lembrando que por lá é tudo mais o tempo real, então já aproveita pra me seguir por lá, tá bom? Então é isso, meus amores, chega de falar e vamos pro vídeo! Gente, tirando dúvidas aqui de vocês, mais uma vez, vocês pediram muito pra ensinar mais uma vez como é que joga o joguinho da Chloe e eu vim aqui jogar com vocês, tá? É, bom, aqui eu tô com R$50,97, já vou começar apostando bem alto, mas porque a minha banca tá alta, como vocês viram aí. Comecei apostando aí os R$50 no verde, ganhei, consegui dobrar o meu valor. Olha, eu acelerei, gente, porque demora muito, né? E aí, é... eu sempre acelero aí a contagem regressiva, que é 3 minutos. A segunda aposta foi R$50,00 novamente, só que dessa vez eu apostei no vermelho, tá? R$48,97 ali por conta da taxa, que ele sempre desconta, né? Mas o seu dinheirinho tá ali, é alguma taxa bem pequena. Aí dobrei o valor, vim novamente apostando R$50,00, só que dessa vez eu apostei no verde, gente. Tanto que eu quase perco tudo aí, né? Quase perco. Deu roxo, né? E verde, ou seja, eu ganhei metade e metade. Metade foi pra quem apostou no roxo e metade pra quem apostou no verde. Contei com a sorte aí. Aí passou, gente, dessa vez eu tinha perdido, só que aí eu esqueci de gravar essa parte pra vocês. Eu perdi e fiquei só com R$48,00. E pra me recuperar meu dinheiro eu tive que colocar mais R$50,00 pra me apostar R$100,00, né? Então eu tive que arredondar aí pra me apostar, pra me poder recuperar o meu R$50,00 que eu já tinha e também os outros R$50,00 que eu coloquei. Aí, gente, fui aí, continuei apostando como vocês viram. Consegui dobrar o meu valor, né? Aí triplicar, na verdade, depois que eu tinha colocado meu dinheiro. Fui aí de novo, apostei mais R$50,00 no verde pra tentar fazer nem que seja R$200,00 pra sair ganhando desse jogo, né? E aí, ó, vamos lá, esperando a contagem regressiva passar novamente. A parte chata é essa, gente, esperar a contagem regressiva. Ali as partes que deram, as últimas cores que deu, ó, gente, consegui dobrar novamente. Deu roxo e verde de novo, ou seja, ganhei metade e metade, mas consegui recuperar meu dinheiro. Agora eu vou ensinar vocês como retirar, tá? Clica ali em perfil, depois em carteira, depois em retirada. Seleciona o valor aí que você vai retirar, tá bom? Depois seleciona os seus dados bancários, o seu banco também e a senha que você criou a sua conta, tá? E logo depois, gente, uma hora no máximo, o seu dinheiro vai estar na conta, tá? Todos os links, gente, de retirada, de cadastro, vai estar aqui na descrição do vídeo, de bônus também. Gente, por aqui, ó, as malas já estão todas por aqui. Coitado do carro, acho que ele já tá dali pedindo socorro, que as malas, né, olha o tanto de mala. Aí o porta-mala dele é bem pequeno, mas vamos fazer de tudo. Ainda tem algumas outras coisas também pequenas pra colocar lá, tá? Daí o amor já vai descer e organizando lá. E é isso, gente. 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 Agora vai ficar a neguinha ali. E ela falou que ela não chora porque ela é forte. Eu não choro porque eu não sou fraca. Chorar é forte porque ela é forte. Porque também já chorou ali no sofá. E a neguinha tava chorando. Meu Deus do céu, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Um adeus, gente. Um adeus, eu digo, até logo pra São Paulo também, que eu tô aqui visitando, vindo pra grandes oportunidades, porque eu sei que independente de onde eu esteja, eu vou ter oportunidade. Porque, né, é isso, gente Profetizo só coisas boas Na minha vida Não é porque eu esteja no Pará Que as oportunidades vão sumir, sabe Eu acredito assim, porque tem mais sobre isso Mas, seja o que Deus quiser, né, gente Vamos, né Hora de dar tchau pra Pra essa mulher aqui, que ela é muito forte Ela tá chorando Ela tá chorando Ela tá chorando Até agora Eu estava chorando Bora Para de chorar Eu sou uma celosa O chão é muito Muito bichão Ela é muito forte Obrigada Eu tô chorando Mas eu tô sonhando Daqui a pouco você vai estar lá Vai dar muito forte Logo, boa tarde A gente vai ficar rapazinho Para de isso, sabe Amém, neguinha Porque é com Deus, se cuida, viu Eu não vou conseguir ficar, acho que nem um mês aqui longe, não Quando você virar a costa Já tá lá Já chegou Cheguei Tchau, neguinha Quando Deus Amor Amor Primeira parada Depois de sair de lá Paramos aqui no Graal Pra jantar A gente tá afundar A gente tá fumando nada Hoje, gente Volta aqui, Gael Gael, volta aqui Aí Paramos pra jantar, né A Vareta foi no banheiro Passaram O motor foi no banheiro Aí como não tava Na tarde Aí eu fiquei aqui Gente, olha De frio Vermelho De frio Meu Deus do céu Muito frio E olha que bonitinho Aqui, gente O Gael aqui Ligado 220 Né, filho? Cadê os peixes? Mostra pras meninas Os peixinhos Mostra Olha, gente Que lindo aqui que é Tem uns peixinhos Com aquarezinha ali Olha Meu Deus Que show é esse? Gael Olha o tamanho das carpas Meu bonitinho Primeira parada Tudo que eles amam Ficar ligado 220 220 Solto, né Gente, meu pratinho De mocinha E o da Sarah Gente, olha Esse aqui Meu Não era pra ser Ao contrário Isso aí, não, Sarah Ela colocou Um monte de batata A irmã Vou pegar a dele Agora O prato do humor, gente Ele pegou Feijão preto Bife, né Vendo sim É, o mesmo Descente E batata Olha o tanto de batata Que ele pegou Quase igual a Sarah Só eu Comer aqui Vou bem no pouquinho Marissa tá comendo com ele E o Galo tá aqui comigo E a Sarah comendo Mas não para quieto não Gente, próxima parada Próxima parada Para tomar café, gente A gente parou Para descansar Ó a outra Agora vamos para descansar Agora a gente Vai tomar um cafezinho, né Para a gente continuar a viagem A gente tá em algum lugar De Goiânia, Goiás Algum lugar Só não sei exatamente qual ainda Só sei que a gente tá no meio do nada Mas a gente sei que a gente tá Lindo em algum lugar De Goiânia e Goiás Por aí E aí Só não sei afirmar para vocês ainda Deu certo Qual lugar que a gente tá E eu já achei A gente que a gente andou demais Viu? A gente saiu de lá Era ia dar 8 horas da noite Quando a gente saiu E a gente já tá em Goiânia, cara Tipo A gente andou demais Demais mesmo Andou quase É mil km, né É mil km No caso Aí hoje o amor falou Que ia andar mais mil Se tudo der certo A gente chega amanhã Lá A gente achou que a gente ia chegar Só no domingo Mas se a gente continuar Nesse mesmo Pique que a gente tá A gente vai chegar Bem adiantado lá Que bom, né Mas é isso A gente vai tomar um cafezinho A gente vai esperar A gente tá esperando Um moito cavar o dente Que a gente já escovou Aí eu mostro pra vocês Tá bom um pouquinho Gente, olha Nós vamos pedir o café Leite com café normal mesmo É bem simplesinho E um pão de queijo Também gigante Ó Eu na verdade Eu tomo café mesmo De manhã Mas esse aqui Dá pra todo mundo Aqui Engrandão Esse pão de queijo Vai ser nosso cafezinho Da manhã E vamos seguir viagem A gente tomou no café Ali Encontrei com a seguidora E foi tão rápido Que eu esqueci de perguntar O nome dela Mas vai assistindo Esse vídeo Um beijo Muito obrigada Pelo carinho E é isso, gente Agora a gente vai, ó Figuei-estrada Tchau Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada A gente paramos pra almoçar Eu nem consigo almoçar pra vocês, né Daí logo em seguida Passamos lá onde vende essas panelas A minha vontade era pra passar lá E parar toda vez que a gente passava Só que aí nunca dava, né Daí eu peguei Passei lá agora E comprei esse papero Mini cassarolinha Bem lindinha E dois negocinhos de pisar alho Comenta do rei Não sabe? Comprei um pra mim E outro pra mãe Que a mãe gosta E também comprei minha panela de pressão rosa, gente Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor Gente, a panela de pressão Não vou tirar aqui o plástico, né Pra não ver risco de arranhada Até chegar lá O carro já tá entupido E eu ainda tô comprando mais coisa Olha Daquele rosinha Bonitinho Que eu gosto também E ela é de 4 litros e meio, gente Ó Bem lindinha Ah, paguei 120 reais nela Tinha lá uma de 3 litros Que tava mais caro, gente Não entendi nada Mas, ó Não sei se era por conta que era marca diferente Essa aqui foi 120 E é de 4 litros e meio Gente, olha a cara da pessoa ali, ó Capada, descansada Fomos parar daqui pela PRF O amor foi lá na... Ali, né Onde eles ficam E olha Acho que não dá pra vocês verem, né Direito Mas lá em cima Tem muita manga madura já E muita manga no chão ali, olha Muita mesmo E é daquelas que a gente gosta Meu Deus Muita manga Muita mesmo Daqui pra lá Acho que a gente vai encontrar muito, viu Que é a partir do Maranhão mesmo aí Que a gente vê os pés Lotado Lotado Agora era a gente Que tava desse lado aqui Quer dizer, do lado de lá Esperando, gente Meu Deus do céu A pista tá em obra, né E a gente ficou um tempão lá esperando Aí agora É o lado daqui Esperando Olha o tamanho da fila Isso foi que eu já gravei pra você Peguei na metade já Pra vocês Olha isso Ai meu Deus Agora já são Seis e cinco da tarde E o nosso primeiro dia de viagem Quase concluído aí Gente, por aqui Onze e quarenta e um da noite Paramos pra descansar Ficamos Ficamos no mesmo hotelzinho Que a gente ficou da outra vez É Pegamos o quarto Com uma cama de casal Uma de solteiro mesmo Olha Mostrando pra vocês Como todo mundo já tomou banho Já jantou Agora é só descansar mesmo E mozão Já não aguenta mais, ó Bem armadinho É a mesma coisa da outra vez Só que eu acho que eu não mostrei pra vocês Então é de solteiro Tá de casal aqui Vai ter uma mesinha de escritório Um frigobar E Aqui o banheiro, ó Mesma coisa do outro E eu tô ali, ó Cabelo já deu Nos três dias Que não me pente Meu Deus do céu Vamos dormir, mãe? Vamos lá Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí